A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 12 versículos 46 a 50 Naquele tempo enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus, olha tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos Jesus disse, eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Caríssimo irmão, caríssima irmã, é muito bom ouvir a palavra de Deus com a sua força provocante. Um dos evangelhos que colocam mais em relevo a figura de Nossa Senhora, justamente porque a sua experiência foi de ouvir a palavra de Deus, colocá-la em prática, abraçar a vontade de Deus como o grande plano, o grande projeto de sua existência. Tanto que Nossa Senhora não teve mais vontade própria, fez a oblação, a entrega da sua vontade, por causa daquilo que Deus queria em sua vida. Eu quero lhe propor no dia de hoje, caminhar para este parentesco com Jesus, entrar na família de Jesus. Não se trata de carne nem de sangue, mas se trata de fazer a vontade de Deus. Se alguém fica pensando que fazer a vontade de Deus é algo a ser arrastado, ah, é muito difícil, o que Deus quer de mim, o que eu vou fazer? Se nós pensarmos as coisas dessa forma, não estamos experimentando a maravilhosa liberdade dos filhos de Deus. Sim, Deus nos quer felizes, a sua vontade é que nós nos salvemos, é que nós sejamos homens e mulheres libertados de todas as amarras do egoísmo, do pecado. Quando cumprimos os mandamentos, não estamos buscando coisas que nos trazem infelicidade, ao contrário, estamos buscando e vendo coisas que nos trazem realização profunda, alegria. É muito melhor cumprir a vontade de Deus, a lei de Deus, do que não praticar essa lei de Deus. Que todos nós estejamos muito abertos, muito prontos para acolher aquilo que a própria vontade do Senhor nos revela. E assim, ao buscar essa sua vontade, sermos pessoas felizes, alegres, com gosto pela existência, como Deus nos fez. Pois assim Ele pensou a nossa vida. É palavra de vida eterna. É palavra de vida eterna.